Olá pessoal, vocês da Imagem TV, olha estou chegando aqui com o meu programa Pense Bem, vamos pensar e pensar muito bem sim, porque todos os temas propostos são para refletirmos, para pensarmos, a nossa vida é feita para momentos de parada, de reflexão e analisar tudo o que fazemos em nossa caminhada, então vamos interagir porque o programa vai ser muito interativo, aqui na Imagem TV você vai participar diretamente comigo, através da internet, porque nós vamos estar aí ligadinho com você, quando vai ser? Ah, quando vai ser? Dia 20 agora, dia 20 próximo, 9h30 da manhã, um convidado especialíssimo vai estar comigo nesse dia, porque o tema vai ser interessante, eu quero vocês ligadinhos, participando ativamente no programa Pense Bem, dia 20 aqui pela Imagem TV, 9h30 da manhã, conto com vocês!